Oi gente linda, vamos aprender a fazer receita de beijinho e aproveitar e aprender a precificar? Bora lá! Eu vou iniciar a receita colocando aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado O fogão está desligado, tá? Enquanto eu coloco todos os meus ingredientes na panela Eu vou colocar também uma caixinha de creme de leite, tá? Pessoal, é o seguinte, essa marca é a marca que eu mais gosto de usar por causa do preço e por causa da qualidade também Eu vou colocar aqui 50 gramas de coco ralado, tá? Eu estou usando a marca Só Coco desidratado, ele não tem açúcar E estou colocando também 20 gramas de manteiga, tá? Manteiga sem sal Misturo bem esses ingredientes Agora, com todos os ingredientes misturados, bem misturadinhos Apesar de que aqui não tem segredo, porque o brigadeiro de beijinho é muito fácil de fazer Mas agora que os meus ingredientes estão misturados, eu ligo o fogão E vou mexer sempre, e é importante mexer sempre a lateral de toda a panela E o fundo também, tá? Como eu falei, o beijinho é um brigadeiro muito fácil de fazer, sem segredos nenhum Mas, a gente tem que tomar cuidado, certo? Para evitar que queime, né? Porque na verdade, ele não é um brigadeiro que empelota, tá? Ele não cria aqueles gruminhos, aqueles carocinhos, tá? É muito prático de fazer mesmo Antes que vocês perguntem, eu estou usando a panela da linha Paris da Tramontina Agora, eu vou ensinar para vocês o ponto correto de bolear Eu pego a massa aqui, ó, um pouco da massa com a colher, viro E ela cai em um único bloco e não se mistura com a massa que ficou na panela Vou repetir, observem só Viram? Agora, esse é o ponto de Moisés Quando eu passo a colher no fundo da panela, separando a massa A massa demora a voltar a se unir Brigadeiro prontinho, ponto correto de bolear Vou embalar aqui nesse plástico filme A massa está quente E eu vou deixar esfriar, pessoal Aproximadamente 6 horas em temperatura ambiente Se você levar para a geladeira Vai esfriar muito mais rápido, certo? Mas é importante que vocês saibam que O brigadeiro deve ser boleado na temperatura ambiente Agora aqui, ó Meu brigadeiro já esfriou Eu vou mostrar para vocês, olha só Que massa maravilhosa Quando ele está no ponto correto, ele não gruda no plástico filme Pessoal, é o seguinte Para acelerar o vídeo, eu já separei aqui as minhas bolinhas, certo? Eu pesei todas Cada uma com 17 gramas, certo? E quando eu passo no coco ralado O meu beijinho, ele fica pesando de 18 a 19 gramas Por quê? Alguns grudam mais o coco ralado Outros grudam um pouco menos Então fica nessa variável de 1 a 2 gramas Mas a verdade é Que eu deixo sempre 50 gramas Para bolear uma receita Ou seja, a metade do pacotinho Porque eu compro um pacotinho de 100 gramas Para fazer a receita completa já finalizando E aí sempre Sempre sobra um pouquinho de coco ralado Cerca de 3, 4 gramas Sobra pouquíssimo mesmo Mas é suficiente Para finalizar, né? Os nossos brigadeiros Eu faço uma receita Mesmo que eu faça brigadeiros menores Ou maiores Eu sempre uso 50 gramas Para finalizar uma receita, tá? E como vocês verão Eu não... Eu boleio ele agora Passo no coco ralado E somente depois E depois eu não boleio, tá? Não boleio novamente Como eu faço com brigadeiro Que vai granulado Que eu acabo boleando duas vezes Certo? Então não dá para saber Se vai grudar 1 graminha de coco ralado Ou 2 graminhas, certo? Mas é assim que eu faço, pessoal Agora eu vou finalizá-los no coco ralado Para vocês verem Olha só E eles ficam lindos, gente Eu prefiro só passar os beijinhos No coco ralado Eu acho que fica A finalização dele Fica muito mais bonita Façam e depois me falem, tá? Mas a ideia hoje é Ensinar essa receita Que é maravilhosa E todo mundo ama E ensinar vocês também A precificar, tá? De uma forma simples Lembrando que essa precificação Que eu faço aqui para vocês É para as confeiteiras Que trabalham em casa Sozinha, tá bom? Ou seja, você vai tirar o seu salário Porque se você tivesse outras pessoas Trabalhando com você E tivesse uma lanchonete Uma empresa A precificação seria diferente Porque vocês teriam que fazer Cálculos mais Mais elaborados Porque vocês teriam que calcular Também o salário de Dos seus funcionários E o valor também seria Outro Afinal, vocês também Pagariam aluguel, tá? Então, essa precificação É para uma confeiteira Que trabalha em casa E trabalha sozinha Certo? E é a forma mais Prática e simples De aprender a precificação Pessoal, olha só Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa receita de hoje E eu quero te pedir Para vocês Curtam Deixem like Por favor Me ajuda Ajuda o canal Deixem like Que ajuda muito Assista um vídeo Até o final Tá? Eu faço tudo isso aqui Com muito carinho Para vocês Pode ter certeza Que eu faço Com muito carinho Mesmo E essa é a nossa receita De beijinho De hoje Oi, gente Gostaram da receita De beijinho? Espero que sim Se gostaram Já aproveita Já deixa um like Compartilha o vídeo Para ajudar o canal A crescer E assiste o vídeo Por completo Por favor Porque ajuda muito O canal a crescer Tá? Da mesma forma Que eu ajudo vocês Espero que vocês Me ajudem também Certo? Uma coisa Que eu preciso Falar para vocês Sobre a receita É o seguinte Às vezes Eu faço uma receita E rende aí 25 unidades Já aconteceu Muitas vezes Da minha receita De beijinho Render 25 unidades Nunca rendeu menos Tá? E às vezes 27 Dessa vez Foram 28 unidades E eu fiz A precificação Em cima De 28 unidades Certo? Que foi o que rendeu Essa receita Tá? Mas Eu sugiro Que vocês Façam De acordo Com o seu Seu fogão Porque às vezes Você Seu fogão Você fica mais tempo Às vezes Você fica menos tempo Então Mesmo porque É muito bom Você conhecer O fogão Que você trabalha Fogão É Um eletrodoméstico Que a gente Que é confeiteira A gente precisa Conhecer muito bem Tá bom? Bom Vamos iniciar Nossa precificação? É uma receita De beijinho E pasmem Vocês verão Como está caro O beijinho 18 gramas Cada Tá? E a receita Rendeu 28 unidades Certo? Bom Eu usei Pessoal De produtos Uma caixinha De leite condensado Que custou 5 reais E 69 centavos Uma caixinha De creme de leite Que custou 3 reais E 25 centavos Eu comprei 200 gramas De manteiga Que é um Tablete Que custou 10 reais E 99 Da batava Manteiga O creme de leite Leite condensado Piracanjuba É E o coco ralado É o só coco Tá? Desidratado Sem açúcar 100 gramas Eu usei o pacote Todo Na receita 50 gramas Pra massa E 50 gramas Pra Finalizar O beijinho Certo? Outra coisa Gente É 5 reais E 69 É 69 centavos É um preço A média De preço Que eu pago aqui Mas Em dezembro Estava super barato O Preço Do leite condensado Piracanjuba Sem contar Que ele é maravilhoso Tanto Leite condensado Quanto creme de leite Do Piracanjuba É maravilhoso Vale a pena Vocês trabalharem E a manteiga É batava Eu gosto dela Porque Pra você fazer Brigadeiro Com manteiga Ela não pode Ter o cheiro E nem O sabor Forte Tá Porque ela Não pode Interferir No sabor Deixar Resíduo Sabe Sabor Diferenciado Tem umas Manteigas Que tem Um sabor Azedinho Que lembra Queijo Então A gente Não quer Isso Para o Nosso Brigadeiro Então Tem que Ser uma Manteiga Que tenha Um sabor Super Super Suave Que não Interfira Que deixe O seu brigadeiro Mais gostoso Mas não Interfira No sabor Do seu Brigadeiro Tá Ela vem Para agregar E não Para roubar Sabor Não Para modificar O sabor Tá bom E o coco Ralado Eu gosto Realmente E é o único Que eu uso É o só Coco Vamos lá Que eu vou ensinar Vocês a calcular Tá Bom Eu usei Uma caixinha De creme De leite Olha aqui Uma quantidade Usada Uma caixinha Então ele Vem aqui O valor Total A mesma Coisa Se repete Com o creme De leite Eu usei Uma caixinha Então vem aqui O valor Total Mas a manteiga Eu não usei É 200 gramas De manteiga Mas o meu pacote Fechado Tinha 200 gramas E eu vou Fazer A conta Baseada Nessa quantidade Que eu comprei De manteiga Então O Tablete de manteiga Custou 10 reais Ponto 99 Que eu vou Dividir Pela quantidade Total De manteiga Que é 200 gramas Que é igual a 0.05 E vou Multiplicar Esse valor Pela quantidade Que eu usei De manteiga Que foi 20 gramas Vezes 20 Que é Igual 1 R$ 1,09 Observem Aqui 1 R$ 1,09 Certo Já o coco Ralado Pessoal Eu usei O pacote Todo Foi 5 R$ 0,80 E diga Passagem Barato Porque as vezes Ele está Muito caro Mas Como eu compro Em atacadão Então Normalmente Eu pego Um preço Bom Se você For no mercado Normal mesmo Ele é muito Mais caro Tá E eu usei O pacote Completo Na receita Então Se ele custou R$ 5,80 E eu usei Ele total Ele vem pra cá O valor total Mas Digamos Que eu usei Apenas 50 gramas Então O meu Isso é só um exemplo Tá Que é pra vocês Pra ter mais um cálculo Pra a receita Não ficar Tão Com Ensinando Apenas o cálculo Da manteiga Então Digamos Que eu usei 50 gramas Do coco ralado Então Meu coco ralado Custou 100 gramas Custou R$ 5,80 Que eu vou Dividir Por 100 Tá Que é a quantidade Total Certo E eu vou Igual a Esse é Esse valor Eu vou Multiplicar Por 50 Digamos Que eu usei Apenas 50 gramas Então Eu multiplico Por 50 Que é igual A R$ 2,90 Então Se eu tivesse Usado 50 gramas Do coco ralado Ao invés Desse valor Aqui Estaria R$ 2,90 Tá Mas como eu usei Tudo O pacote Completo Vem pra cá O valor Completo Tá Agora vamos Calcular 5.8 Opa 5.69 Mais 3.25 Mais 1.09 Mais 5.80 É igual a R$ 15,83 Temos esse valor aqui Certo E aí Vou descer um pouquinho mais Certo Esse valor Eu repito aqui E vou somar com 30% O que é esse 30%? São os meus gastos incalculáveis Que é água, luz, gás Mão de obra Pessoal Esse valor aqui Eu coloco 30% Tá Mas você tem uma margem De 20 até 30% Pra acrescentar aqui Tá Então é R$ 15,83 Que está aqui Mais 30% Que é igual a 20 e 57 Olha aqui 20 e 57 20 reais 20 reais e 57 centavos Esse é o custo total Que eu gastei Tá Desde material A mão de obra Gás Luz Tudo isso É esse valor aqui Certo Eu vou pegar esse valor E repito ele aqui Estão vendo E vou multiplicar por 3 Por que que eu multiplico Esse valor por 3? O 3 é O material Que eu gastei Certo Uma parte Pro material Que eu gastei Uma Outra parte Segunda parte Pra investir No meu negócio Certo Que tem que ficar guardado Pra uma emergência Ou um investimento Em curso Em um eletrodoméstico Alguma coisa do tipo E a terceira parte Que é o meu salário Tá Quando eu multiplico Esse valor por 3 Me dá esse valor Vamos lá 20 vezes Não 20.57 vezes 3 É igual a 61 e 71 61 reais e 71 centavos Esse é o preço De venda da minha receita Tá Esse é o preço sugerido Pra que eu venda a minha receita Ou seja 28 brigadeiros Agora pessoal É o seguinte É Esse 3 aqui Ele equivale a 200% Certo? Eu vou pegar Esse valor E somar com 200% Aí me dá esse valor Certo? A partir de 150% Você já está lucrando muito bem Você não pode lucrar Menos do que 150% Tá Vamos fazer uma continha Pra ver quanto que ficaria Se fosse 150% Aqui Pra vocês verem Ó 20.57 mais 200% Viram? É igual a 61 e 71 200% Certo? O que dá O preço da minha receita Preço de venda Agora Vamos de novo 20.57 mais 150% Se você quiser É Ter uma margem aí De lucro Né? De 150% Não vai ser o lucro Porque você É O lucro É o seu investimento Né? É Mas se você quiser Que o preço de venda Da sua receita Seja com a margem aí De 150% Esse vai ser o valor 51 reais e 42 centavos Ao invés de ser esse Que é 200% Vai ser esse Então Se você soma Aqui Mais 150% Que é o valor mínimo Que você tem que acrescentar Na sua receita Tá Menos do que 150% Não pode Esse seria Né? A sua receita Com 150% Então esse aqui Seria o preço De venda Da sua receita Ou seja O preço de venda De 28 unidades Tá? 28 brigadeiros Que nós fizemos hoje Tá? Bom Espero que vocês Não tenham Confundido Tá? Porque eu estou Fazendo aqui O cálculo Com 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 Uma porcentagem De 200% Ou seja Multiplicando ele Por 3 Esse de 50% Caso Caso você Tem alguma dificuldade De aceitação Na sua cidade Por um valor maior Então você pode E tem a opção De somar O valor total Do seu custo Somar Mais 150% Ao invés de 200 Que é 200 equivale a 3 vezes Tá? Mas continuando Eu parei aqui Certo? Eu vou pegar aqui Pessoal Esse valor Que é o preço de venda Da minha receita 61.71 Dividido Por 28 Então eu peguei O valor De venda Da minha receita E estou dividindo Por 28 28 unidades Tá? 28 brigadeiros Que rendeu A minha receita Quanto que dá? Dá 2 reais e 20 centavos Ou seja Esse é o preço De cada brigadeiro Olha aqui 61.71 Dividido por 28 Viu? 2.20 O preço da unidade Certo? E se eu multiplicar 2.20 por 100 Olha aqui Dá 220 Que é o preço do 100 Então o meu 100 Tem que custar Esse valor Tá? Tem que custar Esse valor Se a sua receita Render aí 28 brigadeiros Certo? Vamos lá Fazer esse cálculo 2.20 Vezes 100 Viram? O beijão Ele não é barato Ele é caro Muito caro Mas se você gasta Tanto Você tem que cobrar O tanto Que você gasta Entendeu? Tem que valer O seu trabalho Vocês precisam Se valorizarem Entendeu? Porque não dá Para você trabalhar De graça Tá bom? Infelizmente Eu conheço Pessoas Que vendem O centro De brigadeiro Por 60 reais 50 reais É triste Gente Mas isso é uma Realidade Então por isso Que a precificação Tem que entrar Na vida De vocês Entendeu? Vocês não podem Trabalhar De graça Certo? Se vocês quiserem Vender um produto Mais acessível E com a mesma Qualidade A única opção Que você tem É diminuir O tamanho Seu brigadeiro Ao invés de ter 18 gramas Ter aí 12 gramas Por aí Entendeu? 12, 10 gramas É pequeno É bem menor Mas a única forma É de você ter Um brigadeiro Mais acessível Porém O cliente Que gosta Do brigadeiro De 18 gramas É complicado De agradar ele Com um brigadeiro De 10 gramas Mas enfim Valorizem O trabalho De vocês O suor De vocês O dinheiro De vocês Tá? Vocês não Isso aqui Não é uma brincadeira Entendeu? Isso é o sustento De muitas famílias E é suado Entendeu? É suado Eu sei que é suado Bom, enfim Agora gente O cento Tá? O cento Custa esse valor Aqui, certo? Mas agora Eu quero mostrar Pra vocês O preço O preço Que vocês Que custa Quatro receitas Certo? Aqui eu tô Mostrando pra vocês O valor do cento Da unidade Né? Quando você multiplica Por cem Dá duzentos e vinte Que é o preço do cento Ou seja A caixa com cem Brigadeiros Certo? Agora por exemplo A minha receita Não custa Sessenta e um e setenta e um 61,71 vezes 4, certo? Por que vezes 4? Porque pra fazer um cento eu preciso de 4 receitas. Me entendem? 3 receitas e meia não dá pra fazer um cento. Pra fazer um cento vocês precisam fazer 4 receitas, tá? E aí vai sobrar brigadeiro. O que é que você vai fazer com esse brigadeiro que sobra? Você tem a opção de congelar, certo? Se o seu freezer tiver uma temperatura correta, boa, você vai congelar ele por até 90 dias, tá? Ou você pode enrolar ele, montar caixinhas com 4 unidades ou vender ele a unidade, entendeu? O que não pode é perder. E aí imagina se você for comer todas as vezes, aí a gente engorda, né? Eu falo isso por mim, entendeu? Porque eu amo doce. Então, se a gente come tudo isso aí ou vai dando pros filhos, o filho também vai engordar, certo? E ou outra coisa, também não dá pra você dar. Porque filha, tá tudo muito caro, entendeu? De graça todo mundo quer. A menos que você tenha uma cliente fiel, como eu tenho muitas. Aí você monta uma caixinha, dá de agrado, entendeu? Porque tem cliente que vale muito a pena, que não questiona o valor do seu produto. Porque ela não vê preço, ela vê valor. Vê o quanto que é bom, quanto que tem qualidade o seu produto, entendeu? Então, se apega aí a essas clientes. Bom, pra quatro receitas eu vou gastar isso, porém, para um cento eu gasto isso, tá? E, gente, eu sugiro que vocês façam a precificação de acordo com o valor do produto de vocês na cidade de vocês, no bairro de vocês. Porque eu tenho certeza que de um bairro pro outro tem diferença. Eu tenho certeza que tem gente pagando oito reais em um piracanjuba. Tenho certeza que tem gente pagando oito reais no leite condensado piracanjuba. Tem gente que não usa piracanjuba, usa o moça, paga mais cara ainda, os olhos da cara, entendeu? Eu falo pra vocês, pra mim atende muito bem, as minhas clientes amam. Eu faço com piracanjuba e faço também com italac, tá? Bom, pra vocês verem que não é brincadeira, ainda temos aqui, ó, pessoal, a embalagem pra cem unidades, que é mais ou menos quinze reais que eu gasto, tá? É, sem forminhas número seis, sem forminhas pétalas número sete e uma caixinha medindo trinta e oito por trinta e oito ou trinta e sete e meio por trinta e sete e meio, varia muito, tá? É, você pode fechar o seu centro, né, no valor total que deu a sua receita, por exemplo, aqui duzentos e vinte, ou você dá um desconto, entendeu? É, dá um desconto na sua receita, fechando em duzentos reais, fechando em cento e noventa, fica ao critério de vocês, entendeu? Não posso falar por quanto que vocês devem vender, o que eu acho é que vocês precisam valorizar o trabalho de vocês, entendeu? Porque não tá fácil pra ninguém, certo? Adianta você se matar de trabalhar e no final das contas você deu de presente, você trabalhou para presentear, isso não existe, né, gente? Temos famílias, precisamos do dinheiro, então precisamos sim valorizar o nosso trabalho, tá? E é isso, pessoal, eu espero que não tenha ficado dúvidas, entendeu? Lembrando que essa receita que eu fiz, que eu precifiquei, rendeu vinte e oito unidades, mas rendeu bastante, né? Às vezes rende bem vinte e cinco unidades, que é o normal, tá? Aí vinte e cinco unidades, sim, eu vou gastar tudo isso e vai dar cem unidades, aí o meu brigadeiro vai ficar mais caro. Mas, enfim, eu não vou continuar falando mais, que é pra não confundir a cabeça de vocês, tá? Faça a precificação de vocês, faça a receita de vocês e vejam quanto que rende. E faz a precificação em cima de quanto que rendeu a sua unidade. Se rendeu vinte e cinco, vinte e sete, vinte e seis ou vinte e oito unidades, você faz a precificação. E pra quem faz brigadeiros menores, tipo de dez, doze gramas, na hora de... É aqui que tem que ver, ó. Se esse é o valor de venda, vai dividir esse valor, por exemplo, se a sua receita rendeu cinquenta unidades, aí você vai pôr aqui, esse valor dividido por cinquenta. Aí aqui você vai ter o preço da sua receita, tá bom? Mas eu não vou falar mais nada, gente, senão vai confundir a cabeça de vocês. Espero que não tenham ficado confuso, tá? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Curtam, por favor, gente. Se cada um que assistiu o vídeo, curtir, vai me ajudar tanto que vocês não têm noção. E esse é o vídeo de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o joinha. Fica com Deus e até o próximo vídeo.